de bola, que o Santos tem aproveitado bem. Foi desarmado o Thiago Maia. Renato ganha, Thiago Maia dispara. Lá vem ele, com a bola dominada. O ataque é perigoso, Ricardo Oliveira pede o cruzamento. Tem cruzamento, tentativa de cabeça! GOOOOOOOL! É do Santos! Marquinhos Gabriel de cabeça, saltando atrás de Ricardo Oliveira. Veja mais uma vez, Ricardo se desloca. O cruzamento acha. Marquinhos Gabriel completamente solto, cruzamento de Trivela. Que bolaça do Gabigol! Marquinhos Gabriel! O Santos faz 2x0! Pra você curtir de novo no EsporteV, Marquinhos Gabriel vencendo o Felipe. Santos 2, Figueirense 0. Festa do Ataque Santista! Festa de Marquinhos Gabriel! Belete! Gabigol retribuiu o lançamento do primeiro gol, né? Que técnica pra bater na bola! Que cruzamento! E que definição também é! Não é fácil definir daquele jeito. Marquinhos Gabriel faz o seu gol no jogo. Dois!